Mano, esse cara aqui não pode sair do time nunca, ele é fundamental no esquema. Tá, vamos lá, vai. Que ele é bonito e português, você já sabe. Agora, como joga o time do Antônio Oliveira? Qual o estilo de jogo? Na fase ofensiva, quando tem a bola, fica muito claro. É uma saída em três. E ele puxa um dos volantes pra vir fazer esse cara do meio, a gente já vai ver quem é. Sempre com um volante de apoio. A gente vai ver o time dele, do Cuiabá, de 2023, rodando a bola no sistema defensivo. E a gente vai reparar que esse cara do meio sempre vai buscar pra trazer um dos atacantes junto. A bola vai, volta. Quando ele vai receber, ele puxa um dos atacantes. E a linha de três se mantém pra conseguir rodar a bola pro outro lado. Quando ela chega aqui no zagueiro pelo lado esquerdo, a gente vai observar mais uma característica. O ponta vem buscar o jogo aberto, com o lateral mais à frente e indo jogar por dentro, liberando o outro lado com espaço vazio. Aqui a gente vai trazer pro time do Corinthians. E aos poucos vocês vão entender porque eu acho que esse vai ser o time titular dele, tá? A gente já vai andar com o Fagner, fazer a linha de três atrás, abrindo os dois zagueiros. E aí quem vem jogar no meio dos dois? Esse cara, o Ranieri. O cara que já fazia isso no Cuiabá. O volante de apoio é o Maicon. Aqui a gente vai ver o Romero vindo jogar um pouquinho por dentro pro Fagner atacar. Ou o Romero vai estar aberto pro Fagner vir jogar por dentro. O Garro vai ser essa outra peça que vai vir receber a bola entre linhas. Por que que eu acho que o Wesley vai ser titular? A gente vai avançar o Hugo atacando por dentro, porque o Antônio gosta muito de um contra um. E o Wesley, na minha opinião, é o cara mais rabisqueiro, mais habilidoso desse elenco do Corinthians. Mais uma saída de bola, mais um padrão em três. Dessa vez o time adversário, o Atlético Paranaense, iguala, espelha. E olha o que o zagueiro pela esquerda vai fazer, algo que é muito característico também. Estica a bola no pivô, pro centroavante subir, dar a casquinha e achar um dos extremos ou um dos meias. Nesse lance não deu certo, mas no espaço vazio pra atacar as costas da defesa. Aqui vai mais uma justificativa do porquê a escolha que eu acho que ele vai fazer por esse time. Vamos supor, igualzinho, o Ranieri acha a bola no Caetano. O Caetano vai lançar essa bola no alto aqui no Pedro Raul. E por que o Pedro Raul? Não necessariamente essa bola vai vir pelo alto. Uma bola que o Antônio Oliveira gosta muito também é essa do zagueiro daqui direto no pivô. Pra ele escorar e o resto do time vir de frente. Mas nesse exemplo, a bola vem pelo alto. Pedro Raul é um cara que escora mais, faz melhor o pivô, briga mais com o zagueiro do que o próprio Wilberto. Então ele dando essa casquinha, ou é pro Fagner atacar aqui, ou é pro Romero, que aí eu chamo de extremo, né? Que é o cara que tá na ponta, desviar e atacar esse espaço. Pra quando essa bola chegar no fundo, o time inteiro sair de trás e vir atacar esse espaço. Mais uma coisa que a gente vai ver muito no time do Mister. Novo técnico do Coringão. A saída em três padrão. O volante apoiando por dentro. O outro meia vindo jogar. Ou então a gente tá falando do lateral que saiu da ala e veio jogar por dentro. Não como um volante, só como um apoio por dentro. O ponto aqui tá aberto aqui do lado esquerdo. E azulzinho, olha lá do lado direito. O lateral direito tá espetado. Aí como tá todo mundo pressionado, né? Os caras tão espelhando o time do Cuiabá. Quando a bola cai no zagueiro pela esquerda, ele tenta achar aquela bola no azulzinho. Lá no espaço vazio. Pra quê? Pra gente fazer a dobradinha no lateral esquerdo do time adversário. O lançamento não foi bom, mas a ideia deu pra entender, né? Trazendo pro timão, a gente não pode esquecer de trazer o Ranieri pra dentro da zaga. O Maicon, ele vai ser sempre esse volante de apoio que vem carimbar a bola pra trás. Eu consigo imaginar ou o Fagner vindo jogar por dentro. Ou então o Rodrigo Garro vindo buscar essa bola mais ou menos aqui, ó. Nessa região, o Romero ou ele vai tá espetado. Mas nesse caso, desse lance específico que eu tô falando, ele dá um passinho pra dentro. O Hugo, ele veio jogar aqui pro Wesley. Ó, jogo aberto. A gente vai ver sempre um padrão de movimentação. E o Fagner ataca essa bola espetada lá. Essa bola vai ser pra Romero e Fagner fazerem a dobradinha com o lateral esquerdo do time adversário que vai tá aqui. Ah, ele gosta mais de bola longa. É um cara puta retranqueiro. No Cuiabá é muito fácil. Calma. Com menos material humano. Ele fez mais. Vamos lembrar que o Corinthians ficou abaixo do Cuiabá na temporada passada. E os números dele falam por si só. Antônio Oliveira fez um grande trabalho no Cuiabá. Por sinal, a melhor colocação do Cuiabá na Série A na sua história. A gente tem que entender que independente de quem jogar no time do Corinthians, o sistema ofensivo vai ser esse. O Aniel é um cara importante também no defensivo. A gente já vai entender. Mas vamos colocar a linha de três atrás. São três. Eu imagino o Maicon por dentro, óbvio. Acho que o Hugo vai vir muitas vezes jogar próximo dele. O Wesley vai ser um cara mais aberto. Aqui a gente vai ter o Rodrigo Garro e Fagner e Romero conversando muito. Os dois mudando muito de posição. Então é um 3, 2, 4, 1 e um centroavante que sustenta muito a bola lá na frente. Como ele gosta de se defender, vai ficar muito claro nessa imagem. Uma linha de 5, uma de 4 e o centroavante lá na frente. E por que aquele cara do meio ali está destacado em azulzinho? E é justamente o Ranieri. Porque o Ranieri sai da posição de volante e vai fazer um terceiro zagueiro. Para fazer cobertura. Olha isso. Aqui vai ficar ainda mais claro para você entender. O passe na corrida, quem vai chegar lá em azulzinho? Ranieri chega fazendo a cobertura do zagueiro que saiu para dar o bote. No próximo lance, fica ainda mais claro. Porque o Cuiabá sai para marcar lá em cima. A gente vai ver a linha de 4 formada aqui no meio certinho. Olha como fica posicionado. Os dois pontos, os dois caras por dentro também. E a gente vai ver que quando a bola entra lá do outro lado, o ponta contrário fecha, obviamente, para recompor o sistema defensivo por dentro e proteger o meio do campo. Antônio Oliveira faz muito o time adversário atacar pela lateral. E aí quando a bola entrar no fundo, esses 4 que estão marcados em amarelo, são os 4 da defesa. 2 laterais e 2 zagueiros. Quem está fazendo a cobertura? O Ranieri. De novo. Peça em comum e fundamental. Tanto no sistema ofensivo, quanto no defensivo. É um cara que já está caindo nas graças da torcida corintiana. Que é um volante, mas que por muitas vezes na partida, em alguns momentos, atua como um terceiro zagueiro. Faz a função de um terceiro zagueiro em um momento ou outro. Tem que entender isso. Vamos só brincar um pouquinho aqui com as peças que a gente tem. E o Roberto, pode jogar no lugar do Pedro Raul? Claro que pode. Ele só vai ter que sustentar um pouquinho mais. E aí vai passar a jogar de outra forma o Corinthians. Jogar um pouquinho mais em facão. Essa bola um pouco mais em velocidade. Agora, uma peça que eu acho que pode sim entrar nesse time, é o Matias Rojas. Eu não sei se o Romero vai sair. O problema é do Antônio Oliveira. Mas por que eu estou falando? Porque ele pode jogar aberto. Não é onde ele gosta, tá? Mas ele pode. E o Fagner vir por dentro. Mas principalmente fazer essa mudança. E aí a gente colocar o Garro e o Rojas para dialogar. Eu acho que pode funcionar muito bem. Corentiano, pode ficar animado. O Portuga é bom.